olhou a data aí né tá aí né eu não vou nem falar olha a data agora vem pra cá tá aí né então esse vídeo parte três né é isso chefe isso que vem aqui é o parte três né quer ver ó um dois três um dois um dois é exatamente tá não vídeo dois é fumo de corda parte dois tá tá o parte um tem 32 minutos e o parte dois agora não não sei quanto tempo vai ter tá bom chat no título vai dar alguma coisa fumo de corda tá parte um agora o parte dois dois tá bom aqui ó né tá bom chat parte dois né deixa eu ver aqui tá então né eu saí de onde que eu moro e de detalhe em aquilo que eu falei lá no outro vídeo né e eu a minha gripe veio quando eu cheguei em casa de noite nesse dia que eu fui comprar fumo de corda de noite mano já começou a dar o nariz entupir entendeu eu tava de boaça de boa e aí eu tô com gripe né tem uma semana que eu tô gripado né hoje ó ó meu corpo ele tá de boa né eu tô com um pouco de febre e eu tô conseguindo falar tanto é que eu tô aqui gravando vídeo né só que de hoje para trás brother hoje é segunda-feira né caralho eu doido para gravar vídeo não dava mano os dois meus nariz estava de um jeito que eu nem conseguia falar bastante pelo menos ó esse tá 100% entupido esse aqui né esse aqui ele tá oitenta por cento entupido então você consegue falar né se pelo menos um um nariz teu né se pelo menos um lado de um nariz tiver um pouco de ar entrando né você consegue falar né que nem eu que nem eu e eu trabalho com o público caralho eu tava hoje hoje mano eu tava rezando fora era para não vir ninguém tá ligado ó o foda mano aqui eu tô no final da gripe e sempre que eu tô no 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 final da gripe eu eu começo a colocar os catarro grande para fora aqueles grosso não tem então ó ó entupido os dois nariz só que não é catarro aquele catarro de aguinha tá ligado é um catarro grosso tá a minha gripe envolve tudo isso que eu tô falando sobre fumo de corda tá envolve porque foi na na noite desse dia que eu comecei a ficar gripado entendeu esse vídeo é o parte dois tá vai lá no primeiro lá mano que eu falei muita coisa ó aí quando eu cheguei de fato aí senhores nessa casa do norte aí ó eu tava com 20 real em dinheiro né e meu cartão de débito né não consegui comprar tá ligado eles aceitam piques e dinheiro em papel então o que foi que eu fiz né lembrando que eu vim de lá né entendeu vim de lá entendeu aí ó aí eu vim para cá tá vendo aqui né atravessa né aqui tem a linha do trem né que passa trem de vez em quando aqui ó as vezes eu deito aí para descansar tá e você tá ligado tá ligado chat então as vezes eu tô muito cansado eu deito aqui as pessoas fica se batendo gritando vai lá e me tira eu não só não sei por que tá ligado né nunca consegui brother descansar de boa aí ó entendeu é foda né chat sempre que eu tô cansado que eu deito aí para descansar mano encosta alguém tá ligado tá ligado foda ó aqui senhores ó aqui é o final do é o final de vicente de carvalho né aqui ó aqui vem eu como churrasco aqui aqui tá oito entendeu tá bom chat aqui ó o churrasco aí tá oito e aqui tá cinco só tem o porém tá ligado aqui ó se liga olha aqui ó tem o porém tá aí né aqui também vem de churrasco tá vendo aqui ó aqui é cinco real né mas adivinha é um péssimo churrasco salgado para caralho entende mano a galera enche de sal e te coloca uma carne muito estranha é muito pedaço de gordura se tu pede linguiça adivinha é a porra de umas linguiça que tem gordura para caralho entendeu aqui ó aqui ó tem cinco reais o churrasco aqui né aqui é oito aqui ó aqui ó tá vendo aqui ó aqui ó oito real né quando eu tô com dinheiro mano eu vou com 16 reais e compro dois aqui entendeu quando eu tô com dinheiro né mas não é sempre que eu consigo mano tipo assim tem vez que eu tô com fome aí eu não consigo comprar aí vou para cá aí tem um porém né aqui mano ó é mais caro o churrasco é de ótima qualidade aí ó entendeu ó aqui é o dono é o veinho tá ligado aqui ó ótima qualidade só que tem um porém ele só aceita dinheiro entendeu mano ele não aceita cartão em contrapartida mano ali aonde a carne é de de boceta tá ligada eu acho que é uma carne de boceta tá ligado quem é que você fica olhando só que tu não vai empurrar a rola tá ligado né tu vai só passar a língua e vai ver que tá salgado né ó ó ó vendo é aqui agora o o o o o uma coisa é uma coisa que eu quero saber né quem foi que começou a vender churrasco o primeiro sabe porque ó tá aqui né é uma coisa certa se esse cara começou a vender churrasco primeiro eu considero isso aqui filha da putagem tá ligado entendeu os caras já tem uma empresa que vende carne entende mano é o que eu tô falando tá ligado né tá ligado ó se aquele tiozinho ali ali mano começou a vender churrasco já há muito tempo antes de ter uma um bagulho aqui vendendo carne caralho né ó essa imagem de 2017 tá ligado entendeu mano entendeu essa imagem aí que você tá vendo é de 2017 ó tá vendo tá aí ó churrasco né mas eu quero hoje tá a mesma situação tá ligado eles estão aí e o veinho também tá lá entendeu mas e aí é aquilo que eu tô falando tá ligado se ele começou a vender mano carne primeiro aí depois eles colocaram eu considero eles sabe mano eu considero assim né é o tipo de filha da putagem tá ligado ó que nem aqui ó se liga aqui ó ó ó ó você tá vendo aqui né aqui tem uma lojinha de celular que vende que vende capa de celular não tem tá vendo ó aqui chefe aqui né ó ó ó ó eu vou até se liga se liga ó ó ó ó eu tô falando coisas nada a ver que é para poder render o vídeo tá ligado ó 8 minutos não tá vendo aqui ó lojinha de celular né ó tá tá vendo aqui né ó a foto de 2017 essa imagem tá ligado ó é uma né estuco né casa de suco adivinha o que que é hoje isso daí ó eu adivinha o que que é hoje né é aí né mano é aí onde eu como o cu do ser humano tá ligado tá ligado tá vendo aí ó ó ah não adivinha mano ó eu sei aqui é a ari tá ligado né o ari ele é das antigas entende e eu sei que ele já tá aí um bom tempo aí né ó casa de suco adivinha o que que a porra do ser humano montou aqui ó adivinha aí chuta aí chuta aí chuta exatamente meteu a porra de uma loja tá ligado com a mesma as mesma coisa que tem aí mano isso moradinho eu acho filha da putagem entendeu entende mano eu acho muita filha da putagem tá ligado mas né é que nem aqui ó aqui ó se liga ó ó tem uma porra de um relogio aí não tem não tem caralho né para que que tu vai abrir uma outra relogioaria aqui bicho ó abre uma tapeçaria por uma biqueira para vender droga tá é porra mano ó é por isso que eu falo mano eu sou bem chapado louco e sem maconha tá ligado entende porra do lado caralho é que nem aqui ó o cara lá já tá vendendo churrasco né os cara vem de carne por é uma empresa grande não é então caralho tá aqui é que vai que vai vender churrasco aqui sendo que eles saibam que já já tem ali o não tem alguém que tem uma família também caralho entende mano entendeu a minha visão é essa né é aquilo tá ligado é aquilo né ó se tu veio primeiro mano eu eu mano eu eu penso que tu tem que ter o teu respeito ali do do seu ambiente tá ligado é eu penso assim mano eu tenho eu sou bem controverso né mas vamos né vamos bom e mais catarro só que eu vou eu vou continuar com essa porra de catarro no meu nariz fica aí ó aqui chat ó aí mano lembra que eu parei lá na casa do norte aqui né aqui na esquina né para lá atrás aí né não tinha então o que foi que eu fiz mano eu vou entrei na balsa que fica aí dentro aí entendeu entrei na balsa que tá aí dentro tá ligado aí mano ó aqui ó tá aqui a balsa né finge que o arrombado tá aí né tá aí né ó o meu apelido aqui na internet é arrombado hein entendeu e você vai entender por que que é arrombado é porque eu fico falando muita merda tá ligado aqui ó ó ó entendeu eu vou até levantar umas aspas né eu falo muita merda tá ligado aqui ó por isso que o meu apelido é arrombado tá ligado que tem gente que fica vendo o vídeo meu e escreveu no comentário aí tu é meu arrombado hein caralho entendeu porra esse é meu apelido caralho do caralho né ó ó aí o arrombado entrou aí na balsa né aí ele pega vem para cá ó ó você tá vendo essa linha aqui ó tá vendo essa linha é a trajetória da balsa tá bom aqui ó ó ó e não Mudaram a trajetória da balsa, que porra é essa aí, cadê mano o bagulho, é aqui ó, é aqui ó, é aqui ó, mano é, é que essa foto aí brother, é que hoje tá diferente, tá ligado, hoje brother ó, ó é aqui né, ó, você sai lá de lá de Vicente de Carvalho aí tu para aqui, entendeu, aí tu sai, aqui ó, você não pode mais brother, atravessar na rua aqui entendeu, eles fizeram uma ponte alta, que nem essa daqui tá vendo, eles fizeram um bagulho desse aqui ó, só que grande pra caralho e com elevador, aqui desse lado aqui entendeu, aqui ó, bem aqui na reta entendeu, aqui ó, aí mano ó, eu vou te mostrar aonde que eu compro, tabaco, charuto, cachimbo, tá ligado, tá ligado, eu compro aí ó, é na Senador Feijói, entendeu, aqui ó, você vem reto, é na Marios Tabacaria, tá, fica aí ó, aqui ó, fica aqui desse lado aqui ó, tá bom, tá ligado, o nome é Marios Tabacaria, ó, é só a gente procurar ó, né, aqui é Rua General Câmara, tá bom, só que tu vira ali né, você vira ali ó, é, isso aí mano, é avenida, é avenida, ó, o nome disso aqui mano, é Avenida Senador Feijói, entendeu, entendeu, você vira nela, entendeu, até tu procurar mano, até, até tu achar Mário, tá aqui ó, ó, tá vendo aqui ó, Mário Tabacaria, tá vendo, é, é aqui senhores ó, entendeu, aqui ó, aqui foi onde eu comprei mano, tá vendo aí ó, aí foi onde eu comprei o, o fumo de corda, aqui ó, eu vou colocar o boneco lá, que é pra vocês verem aí, como que é a entrada né, tá aqui ó, ó, é uma tenda amarela, é um toldo né, entendeu, aqui ó, quer ver, se liga aqui ó, ó, não porra, toldo amarelo não, cadê o bagulho, é aqui assim brother ó, saiba, aqui o chat ó, saiba mano, que aí, é a Rua das Primas, entendeu, é a Rua das Primas aí ó, tem aqui na Senador Feijói, tem lá na, na, na outra rua lá que eu esqueci o nome, tá ligado, cadê mano, Mário Tabacaria, não, não é pra cá não, tá cá ó, caralho, os dois nariz entupiu mano, lembra aqueles, aqueles, aqueles 20% que tava de ar livre, então entupiu também, o único lugar que eu passo e sou assobiado, é aí ó, eu, eu me sinto um rei, tá ligado né, entendeu, nós feio brother, ó, a gente que é feio, quando a gente, ó, ó, tem duas primas, tá ligado, quando a gente passa nessa rua aí brother, entendeu, mano, é uma felicidade do caralho, entendeu, cara, é pra cá, é pra cá ó, 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 porque no caso, quando você desce da balsa, você tá lá, entendeu, 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 chat, você tá lá embaixo, aí tu vem pra cá, tu vem vindo, entendeu, ó, aqui ó, achei, Mário Tabacaria, aqui ó, é aí, tá vendo, é aqui onde eu compro, ó, há 30 anos, tá ligado, o bagulho existe há 30 anos, entendeu, eu virei um fumante brother, tem 4 meses, porra né, entendeu, tem 4 meses que eu virei um fumante, então mano, o meu pulmão tá virgem, tá ligado, né, e aí 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 Olha, o nariz esquerdo está completamente sem catarro, perfeito, olha, o direito está entupido para caralho, mas a questão né mano, sabe, você começa a mexer, na verdade, na real brother, é o catarro que está aqui no tipo, em cima do nariz, tem tipo uns espaços, é onde tem a sinusite né mano, então eu estou com catarro ali, é nesse lugar, não é nem no meu pulmão, tá ligado, é aqui entendeu, congestionamento nasal, entende, eu achava que eu, hoje né, hoje eu fui tentar fumar, aí a minha ideia, se liga a minha ideia, tá ligado, caralho, eu vou jogar fumaça lá para dentro, vou respirar, que é para ficar quentinho e sair para fora o catarro não, o caralho, entendeu, ressecou, foi tudo brother, começou a dar um, aquele funga funga do caralho, ficou pior, ficou pior, entendeu, entendeu mano, olha, eu estava com um cachimbo aceso e metade de um charuto, né mano, os dois, eu abortei os dois, entendeu, abortei os dois e comecei a ficar com raiva, porque eu estava, né, já tem, porra, tem quase uma semana, bicho, que eu não consigo fumar, tá ligado, não, porra, os dois narizes tupidos, bom, bom, é, eu terminei o que eu queria fazer, hein mano, é, eu terminei, a minha ideia era isso, entendeu, esse vídeo é o parte dois, tá ligado, a minha ideia era mostrar aonde eu compro, entendeu, aí, bateu 20 minutos, né, mas eu posso fazer o seguinte, né, aqui ó, tá vendo aqui, ó, ó, tá vendo aí, fumo de corda, cigarro, tudo, tudo que envolve tabaco, né, e também tem, mano, coisas aleatórias, tipo assim, mano, tem cinzeiro, isqueiro, envolve tabaco, sacaria, tá ligado, só que tem coisas aí, mano, que não é, não é de, sobre tabaco, tá, sobre fumar, tá ligado, entende, tipo assim, ó, cortador de unha, tá ligado, tem aí, ó, tesoura, não tem, é, tipo, facão, faca, não tem, canivete, entende, mano, e tem uma porrada de bagulho, cigarro de tudo quanto é tipo, mano, o dono aí, mano, é, 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 é o carequinha, né, e ele me, ele me apresentou, mano, os bagulho que ele faz, né, ó, tu entra aí pra dentro, aqui assim, lá atrás, tá o balcão, tá, ó, ó, aqui nesse muro aqui, senhores, ó, você tá vendo o muro aí, ó, peraí, né, é mesmo, agora, né, de repente, eles têm conta no Instagram, tá ligado, né, é, quer ver, ó, se liga, se tiver conta no Instagram, mano, é capaz de ter foto lá dentro, que aí eu consigo mostrar pra tu, tá ligado, aqui, ó, a gente vai pro Instagram, ó, na pesquisa, a gente vai escrever Mario, ó, tabacaria, eu vou pesquisar, né, ó, achei, tomara que tenha foto lá dentro, mano, entendeu, ó, geralmente a galera tira foto dos bagulho, mano, os cachimbo, ó, quer ver, ó, se liga, deixa eu ver se vai aparecer o cachimbo que eu comprei, tá ligado, é que é assim, mano, ó, esses cachimbo, cachimbo aí, mano, é os caros, tá ligado, entendeu, o cachimbo que eu comprei, ó, eu vou até seguir, ó, tá aqui, senhores, ó, tá vendo, ó, Avenida Senador Feijó, 138, né, Santos, São Paulo, né, desde 80, né, mas claro que, provavelmente, mano, o pai desse, desse rapaz ou o tio dele, não sei, era o dono, né, senão o irmão, entende, mano, porque, ó, ó, estamos em 2023, ó, olha o bagulho interessante que eu vou falar pra tu agora, ó, a gente tá em 2023, né, quando você vê uma loja assim, ó, ó, tá vendo aqui, ó, 30 anos, aí tu entra dentro da loja e você vê uma galera jovem, tipo, 35 anos, 30, 40, caralho, entendeu, o dono mesmo, já, já faleceu, entende, mano, entendeu, entendeu, mano, que nem, uma loja que você entra lá em 1980, tá ligado, e nela tá escrito 30 anos, caralho, mano, agora, brother, tem um salão de cabeleireiro aí, que eu vou, ó, vai, ó, eu, mano, eu ia parar o vídeo agora, viu, eu ia parar o vídeo agora, mas eu, eu já criei aqui um, um conteúdo, tá, eu acabei de criar um conteúdo aqui, ó, que vai ser interessante, ó, senhores, vamos ver se a gente, a gente vê, ó, esse aqui eu comprei lá, esse aqui, ó, esse aqui, entendeu, só que a, a, a piteira dele é diferente, entendeu, mano, opa, foto lá dentro, é isso que eu queria, tá ligado, ó, tá vendo, ó, aqui atrás, mano, não, 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 não é essa parede que eu quero não, mano, mano, ó, ó, tem uma parede aí, brother, que tem um monte de tubo de vidro desse tamanho, tá ligado, aqui, ó, tudo com, com tabaco, com tabaco feito, que esse cara aí produz ali, tá ligado, entendeu, entende, mano, mano, todo, todos os sabores que tu imaginar tem, ó, eu comprei aí, mano, isso aqui, ó, comprei aí, mano, aqui agora. E aí 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 só que é assim ó chat ó entende uma coisa eu sou mano ó eu sou um consumidor de tabaco de baixa renda tá ligado entendeu baixa renda tipo assim ó eu comprei tabaco mas não foi esse aí bonitinho aí que você tá vendo aí você é mais caro entendeu é que nem cachimbo né os cachimbo que eu tenho mano não é exatamente esses daí ó eu tenho cachimbo que é nesse formato aí ó mas não é esse aí entende mano é um cachimbo de 12 real 11 15 tá ligado esses daí ó né mano a gente a gente sabe que quem sabe brother quer dizer quase ninguém sabe disso né deixa eu ver aqui é tabaco brother charuto charuto mano é uma coisa fumante de cigarro é outra entende mano entendeu se tu é fumante de cigarro mano é uma coisa agora cachimbo mano fumo de corda de boa qualidade charuto que vai aparecer aí tá ligado quer ver ó ó narguilê eu ainda não entrei nisso por enquanto eu ainda não entrei e narguilê mas eu creio eu creio que vai vai chegar um vai chegar uma hora que eu vou entrar tá aí ó tá aí né ó ó ó ó esses cachimbo o cara nem apresenta para mim porque ó eu nunca vi esses daí tá ligado sempre que eu vou lá mano ele me mostra ali aqueles baratinho é cachimbo de 10 reais 11 o mais caro é 15 o outro senhores aqui tá o que eu queria mostrar tá ligado aí ó ó lá ele tem diversos mano entendeu ele mostrou alguns potes desse e pediu para eu cheirar tá ligado para sentir né só que porra né e tem quatro meses que eu comecei a fumar cara eu tenho zero experiência entendeu eu tenho zero experiência ó eu tô na fase de ver vídeo no youtube ainda de quem sabe consumir ó nunca comprei um charuto lá porque não tem um dinheiro mano para comprar charuto aí daí tá entrando você tá ligado a unidade aí é o que é 30 real 20 18 tá ligado entrando olha que eu tô chutando baixo entendeu entendeu o charuto que eu que eu consumo mano eu tenho aqui ó tem um monte aí ó ó cada um brother é 1 e 50 tá ligado entrando o charuto que eu consigo comprar mano é de 1 e 50 tá ligado e isso aí ó mano tem charuto aí que um um é 80 reais 45 esquece tá ligado quando eu tiver cagando o dinheiro mesmo aí eu vou eu vou para né eu vou para esse lado ó ó ó tá aí ó eu nunca vi esses cachimbo aí aí mano é 100 reais 120 oitenta tá ligado mas vai chegar o dia ó esse ó esses cachimbo que eu vejo lá entendeu ó é esses daí ó entendeu entende mano é esse tipo de cachimbo aí que eu consigo comprar os carros baratinhos baratinho ó eu tô para comprar um bagulho desse aí viu mano tem uma ferramenta tá ligado eu fiz aqui a ferramenta para mim mano com arame com colher eu dobrei a colher do com alecate tá ligado tabaco para cachimbo caralho mano ó isso aqui brother tipo assim não é que é de péssima qualidade é que é o mais barato tá ligado entende mano entende mano isso aqui ó tá vendo isso aqui mano é cigarro caralho entendeu entendeu se tu pega um cigarro e se tu abrir um cigarrinho tem aqueles branquinho tu abrir o que tem dentro dentro dele é isso aqui ó ó ó eu creio que eu nunca consumi um tabaco de verdade nunca experimentei um charuto bom tá ligado entendeu e é aquilo né mano eu tô 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 na fase de aprender a a sentir o aroma tá ligado né a respirar da maneira correta entende entendeu bom eu vou fazer o seguinte senhores ó eu vou mostrar outra tabacaria que fica lá na quer ver ó se liga ó ó eu vou te mostrar um cabeleireiro antigo para caralho e tem um e tem uma questão uma questão que eu percebi tá ligado peraí peraí que eu vou botar um catar para fora aqui eu vou botar um catar para fora eu já volto peraí 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 o Olha, sabe aquele lance que eu tava falando de quando você entra numa loja que tá escrito Há 30 anos, 20, 40 e tal, entendeu? Agora a gente vai lá pra, quer ver? A gente vai pra avenida aqui, essa daqui, quer ver? Cadê o nome dela? Martinha Afonso, tá bom senhores? A Marius Tabacaria, ela fica na Senador Feijó, Senador Feijó é essa aqui, viu? Tá, essa aqui ó, tá? A Senador Feijó é essa aqui, tá? Que é na reta aqui da balsa, né? Da saída da balsa Agora a gente vai pra Martinha Afonso, brother, ó, a Martinha Afonso, ela fica aqui, ó, ó, eu já vou botar o boneco lá debaixo da placa, aqui ó, aqui ó, tá bom? Ó, eu já botei o boneco debaixo da placa, tá ligado? Aqui ó, 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 tem aqui ó, ó a placa aqui, tá vendo? Aqui ó, ó, o Martinha Afonso, ó, tá, 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 tá bom chat? Tá aqui ó, tá bom? Tá, eu já botei o boneco aí, por quê? Porque quando você sai da balsa, mano, você sai de lá, ó, entendeu? Aqui ó, quer ver, ó, ó, entendeu? Você sai de lá, aí, ó, a Senador Feijó, ela fica tipo lá, ó, lá, entendeu, lá, entendeu? Aqui chat, ó, eu vou mostrar pra vocês aonde ficava o Banco Nacional, tá ligado? Aqui ó, quer ver, ó, aqui ó, aqui ó Ó, o formato é o mesmo, tá ligado? Tá vendo aqui ó, Banco Itaú? Isso aqui, mano, era Banco Nacional, lá na década de 90 Por que que eu sei? Porque meu pai era a segurança aí E de vez em quando ele me levava, mano, tá ligado, entendeu? É, mano, ele me levava e eu ficava lá dentro com ele, lá em cima, lá, mano Tá ligado, entendeu? Bem, eu tinha o quê? Eu tinha ali, ó, 10, 11 anos de idade, entendeu? O formato, bicho, ó, o mesmo, entendeu? Ó, ó, que é, que é, esse vidro assim indo pra lá, tá ligado? Entendeu? Aqui ó, tá vendo? Entende, mano? Os caras mantiveram o, o mesmo formato, entendeu? Claro que mudou ali uma coisa ou outra, né? Bom, aqui ó Com 40 eu paro, tá bom, chat? 40 minutos, né? Aqui ó Ou 50, né? Dependendo, né? Aí você dropa aqui na Martinha Afonso Ó, eu vou te levar lá Na primeira tabacaria, mano Brother Ó, na primeira semana que eu virei fumante Eu vou te mostrar agora A primeira tabacaria que eu descobri Entendeu? E eu comecei a comprar coisas nela, entendeu? E eu comecei a pegar dicas Do velhinho que trabalha lá nela, entendeu? Só que, ó Antes de chegar nela, mano Eu vou te mostrar Isso aí, mano, é antigo Tá vendo aqui, ó? Isso aí é antigo pra caralho, tá vendo? Salão do Hilário Jabu, cara Tá vendo aí, ó? Entende, mano? Eu, mano, eu quero saber Qual a idade desse bagulho Eu sei que é antigo, tá ligado? Essa porra aí, entendeu? Mas eu quero saber Tipo assim, caralho É 20 anos ou 30 De hoje pra trás Entendeu? Entende, mano Ó, tá aí, ó Engraxate Tá vendo aqui, ó, entendeu? Tem uns bagulho pra engraxate, entendeu? Bom Aí, ó Você vai reto, né? Lembrando que a Marius Tabacaria Ela tá aqui, quer ver? Se liga aqui, ó A Marius Tabacaria Ela tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Lá, entendeu? Aqui é a General Câmara, não é? Se eu não me engano Aqui é a General Câmara, né, mano? A famosa Rua das Primas É isso mesmo, tá ligado? Aqui, né? Aqui é a Rua das Primas, né? É, Rua das Primas Entre aspas Porque toda essa região aí, mano Tá ligado? Toda essa área É das Primas É que aqui no Guarujá, mano A gente tem A gente, é Sempre Escuta isso, né? General Câmara É Rua das Primas Não, não É toda Toda essa área aí, mano Você vai sentir O lance Que não é o romance, tá ligado? Ó, aqui, ó Aí você vai reto Aqui eu já comprei tecido Tá vendo aí, ó Entendeu? Entendeu? Eu comprei tecido Pra co-chroma aqui Tá ligado? Eu comprei aí, ó Entendeu? Só que eu, né, mano Depois que inventaram O NVIDIA Broadcast Você não precisa mais Ficar colocando Fundo verde Tá ligado? O NVIDIA Broadcast Ele simplesmente Ele faz tudo Entendeu? Ó Lembra? Martinho Afonso Você vem reto, né? Atravessa a segunda avenida Tá bom? Aqui, ó Tá? Essa avenida aí Tem o que? Tem as lojas americanas Entendeu? A tribuna Entende, ó, chat? Tá ligado? A tribuna Ela fica aí, ó Será que eu vou ter tempo De mostrar pra vocês, mano? Ó Eu vou fazer o seguinte, chat, ó Eu vou te mostrar lá A primeira tabacaria Que eu conheci Tá ligado? Aqui, ó Martinho Afonso Lembra? Continua reto Continua reto Tá? Aqui, ó É na esquina Ó Tá vendo aí, né? Tem a igrejinha Tá ligado? Tá aqui, né? A paróquia, né? Tá, né? Entendeu? Fica aqui do lado aqui, ó Tá vendo? É isso aí, ó Tá vendo? Aqui, ó Puf e pode Entendeu? É aí, mano Entendeu? Aqui é onde A primeira tabacaria, mano Quando eu virei fumante Foi aí, tá vendo? Há quatro meses atrás, né? Estamos em julho Entendeu? Tu volta há quatro meses pra trás Foi aí, entendeu? Entende, mano? Só que o cara Ele tá A ponto de se aposentar Tá ligado? Ele vai fechar isso aí, entendeu? Entende, mano? Porque, tipo assim, ó Ele falou pra mim o seguinte, ó Se eu não arrumar alguém de confiança Eu vou fechar Porque ele trabalha É um veinho, tá ligado? Um senhor de idade, né? E ele trabalha com a Com a mulher dele, né? A esposa dele Que ela já tem uma idade já avançada, né? E ela tá muito doente Doente da idade, né? Entendeu? A idade bateu E ela não consegue mais fazer os bagulhos, né? Entendeu? Aí ele falou assim, ó Se eu não conseguir uma pessoa De confiança Eu vou fechar isso aqui E o filho dele tá doido Pra que ele feche isso aí Tá ligado? Tranquilo Porque, porra, né, mano? O velhinho já passou dos 80 Tá ligado? Então, mano Caralho, né, mano? Tem que começar, mano Tá aposentado? Caralho, mano Começa, né? Pega ali uma cadeira, né? Vai pra orla da praia Senta Começa a escutar o barulho do mar Entendeu? Tá conseguindo andar? Caminha nas águas Entende, mano? O conselho que eu dou pra tu Que tá Que tá aposentado, brother? Bateu ali 60 anos 70 Caralho, brother Entendeu? Né, mano? Se não A fase de ganhar dinheiro Passou, mano Tá ligado? Entendeu? Começa A descobrir o que que é O A vida, né? A vida aí, né? Que de fato, mano Você descobre a vida Quando tu morre Aí tu começa a dar valor Tá ligado, né? Quando você tá ali na boca do urubu Pra morrer Aí o ser humano Começa a dar valor pra vida Entende? Eu, mano Eu acho super errado Se liga, hein? Idoso Aposentado Que persiste Em ter um bagulho desse aí, ó Tá ligado, né? Tipo assim Uma Uma loja, ó O idoso Ele tem que praticar O corpo dele Exercitar a mente Tá ligado, né? Só que tem gente Que confunde Isso Aí pega Ah Eu vou trabalhar ali Entende, mano? Tem muito idoso aí Já aposentado, brother E ele, tipo, tem um bagulho desse aí Tá vendo? Entendeu? Sem ter colchões Tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Ó Tá vendo aí? A casa leal Avinhamentos, né? Entendeu? É que o ser humano Ele troca as coisas Ó A gente Quando bate 80 anos de idade, brother A gente tem que exercitar o corpo E a mente Não significa que a gente Tem que manter A rotina de trabalhar Não, caralho Entende, mano? Para com essa porra aí Tá ligado, entendeu? Entendeu? Se tu é idoso E deu sorte De conseguir caminhar ainda Né? Porque a gente A gente sabe muito bem, mano A gente A gente sabe muito bem Que tem idoso aí, mano Que com 60 ali Ele já não consegue mais andar Tá ligado, entendeu? Entende, mano? Por isso que eu falo Caralho Você tá com 70 anos, brother Entendeu? Né? Você tá com 70 anos, bicho Tá aí, né? Eu vou Eu vou parar o vídeo aí Tá bom? Aqui, ó Brother Se tu tá com 70 anos, bicho Tu já tá aposentado Tá ligado? Tanto faz Mulher ou homem Tá ligado? Se tu tá aposentado, mano Entendeu? Tá aí, ó Tá aí, senhores Ó O prédio da O prédio da tribuna Tá ligado? Ó Fica na Na avenida É João João pessoa Tá bom? Fica na rua É rua, né? É rua Só que tem cara De avenida Nessa porra aí, né? Olha, ó Pra quem não sabe Ó Em Santos Ó Tá aí, ó O prédio da tribuna É isso aí, entendeu? Tá aí, ó Tem uma foto minha, brother Tem uma foto minha Que eu tô em frente Esse bagulho aí, ó Tipo assim, ó Eu tô aqui Mais ou menos aqui, ó Aqui assim na rua, entendeu? Aí a minha mãe Tava lá E tirou a foto Pra mim Aí tipo É tipo assim Eu tô aqui assim Mais ou menos Tá ligado? Tem uma foto Que eu tô aqui na rua Outra eu tô aqui No calçadão Porque senão, né? Né, mano? O sinal abriu Aí eu falei Caralho, eu vou morrer, né, mano? Foda, né? Ó Então no chat É o seguinte, mano Ó Se tu tá ali Com 70 anos de idade, brother Você tem saúde Tá ligado? Já é uma coisa difícil, né, entendeu? Se tu tem saúde, né? Saúde que eu falo é o que, mano? É tu conseguir viver a vida Inde Né? Sem precisar de ninguém O que que é isso? Tu consegue ir no banheiro sozinho? Tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Se tu é idoso, bicho E tu consegue Tomar um banho sozinho Caralho, brother Entende? Você consegue comprar pão? Entendeu? Você tem os dois braços bons Pra poder Ir dirigir um carro Uma bicicleta Tu tem 70 anos Tu tá aposentado Então eu vou mandar você E tomar no cu Se tu tem empresa Se tu trabalha ainda Se tu ainda fica com esse heroísmo Tá ligado, né? Entendeu? Né? Que o ser humano Ele tem isso, né? Né? É um péssimo hábito Ah, que eu sou trabalhador Ah, eu vou Eu vou ficar na minha empresa Até o último dia É, mas tu vai mesmo Tá ligado? Entendeu? Você vai ter uma versão Infarto Dentro lá da sua empresa Porra Tu quer coisa pior que isso, mano? Né? Só que tu vai infartar Aí tu vai viver Né? Você não vai morrer ali Naquele dia Tá ligado? Você vai viver mais 10 Dependendo Pra, né? Pra fazer tudo Você vai precisar de alguém Vai começar a usar Fafralda geriátrica Entende, mano? É por isso que eu tenho raiva De idoso Que tá saudável Tá com a mente boa E continua trabalhando E já tá aposentado Os filhos Todo mundo já tem faculdade E mora em outro país E tem muito idoso Que é assim, tá ligado? Caralho, mano Beijo, mano Ó Ó 2023 Agora, né? Saiba do seguinte Todo ano que passar Ó É, eu vou falar aí Daí Eu vou falar daqui pra frente Tá? Saiba o seguinte Todo ano que passar Daqui pra frente Ó De 2019 pra frente Que foi quando começou Tá bom? Quando começou A verdadeira matança Aqui, ó De 2019 pra frente Saiba Que todo ano Que tu conseguir viver, mano Você já tá no lucro Entendeu? Caralho Chegou o final do ano Mano Começa agradecendo Não sei a quem Mas tu agradece Tá ligado? Se tu é idoso E aposentado Aí fudeu Tá ligado? Entendeu? Tipo assim, ó 2019, né? Você tem 68 anos de idade Entendeu? Caralho O fato de tu conseguir Sobreviver A esses bagulho Que veio aqui Tranquilo Entendeu? Caralho, mano Eu vou te chamar De sortudo Tá ligado? Porque tem muita gente Aí que não teve A sorte que tu teve Entende, brother? Agora eu tô até Misturando aqui Teoria da conspiração Então, ó Dicas do arrombado Aqui, ó Tá bom? Tá bom, chat? Dicas do arrombado Você tem 65 anos de idade Tá aposentado? Você consegue andar De bicicleta sozinho? Dirigir carro sozinho? Consegue ir no banheiro sozinho? Você consegue comer sozinho? Consegue tomar um copo d'água sozinho? Eu vou mandar você ir Tomar no cu de novo Tá ligado? É, eu gosto Porra, caralho Né, mano? Mas eu também sei, mano Eu também sei Que você, idoso Aí Você quer continuar Trabalhando, né? Exercitando aí O corpo e a mente Eu entendo aí, né, mano? Eu entendo que você tem Né, mano? É Eu considero uma péssima Caralho Qual o nome da palavra, mano? É uma péssima Tradição Entende, mano? Tem pessoas que carregam Essa tradição Só que Essa tradição Ela era interessante Ali, mano Da década de 70 pra trás Entende, mano? Entendeu? Da década de 70 pra trás Era interessante Tá ligado? Tinha menos Eu considero que tinha Menos risco de doença Tinha lá umas doenças Tá ligado? Claro que Em toda a história Teve doença Só que hoje Tá bem mais Tá mais rápido Pra gente morrer Entende, mano? Tá ligado? Tá mais maleável Pra gente Contrair alguma doença E morrer Entende? Lembra aquilo que eu falei? Agora Tá, ó 2019 pra frente Entendeu? Por isso que eu tô falando Ó A gente tá em outra época, mano Pra tu que tem essa tradição Que tu viu os teus pais Não tem? Né? Você é idoso hoje Tu viu Os teus avôs E os teus pais Mantendo essa tradição Só que era a década de 60 70 80 90 Só que agora, brother Ó É um novo mundo, filhote Entendeu? 2019 pra frente É um novo mundo É um novo mundo Que não quer que nós vive Tenha saúde Entende? Ou você não percebeu Tá ligado? Entendeu? Esse mundo de hoje aí, brother Né? Liderado pela OMS Não quer saúde pra nós Mas não quer nem mesmo Tá entendendo? Mas não quer mesmo Então Esquece essa tradição aí Comece a escutar o canto Dos passarinhos Solto Né? Solto Porque você que é idoso Que prende o passarinho Dentro de uma gaiola Caralho Eu quero te prender Dentro de uma gaiola E te dar comida Todo dia Tá ligado? Eu quero fazer isso Entendeu? Entendeu? Só que eu sei que os teus filhos Vai querer me matar Tá ligado? Porra, né? Entendeu? Estamos numa época De se começar Sabe aqueles detalhes Que tu nunca prestou Atenção? Entendeu? Em 2020 2021 Todo mundo começou A sentir falta disso O que que é isso? Liberdade Lembra, mano? Lembra? Você presta atenção Ó Você vai prestar atenção Nos mínimos detalhes Quando tu perde eles Aí tu vai começar A bater no peito Não tem? Ah, não Eu não quero isso Né? Aí você vai ter que suje... Né? Aqui, ó, né? Vai ter que sujeitar Coisas Que vai reduzir O teu tempo de vida Aí nesse mundão Interessante 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 Pena que bateu 50 minutos É, ó Mais interessante ainda Esse assunto Que eu tô aqui, mano Falando Já tem Uma porrada De vídeo aí Que eu falo dele, tá? Só que adivinha Tá tudo no cadeado Se eu libero Eu tomo strike Flag Eu sou derrubado Entende? Mas saiba, mano Que esse tipo De assunto Que eu tô aqui Trocando Tem muito vídeo Meu aí Que já tá aí, mano Na internet Só que tá no cadeado Vai chegar o momento Que eu vou liberar tudo Foda-se, tá ligado? Ó Isso aí, ó Pra quem não sabe Isso aí é a plataforma Do Humble Aqui demora Pra eu tomar strike Tá bom? Então, mano Tem assunto aqui No meu canal Que eu já logo Publico aí, ó Tá aí, ó Tá vendo? Tá aí, ó Tá bom? Tem vídeo, mano Que eu vou deixar Só no Humble Até a esquerda Me enrabar Tá ligado? Vai chegar uma hora Vai chegar uma hora Que a mesma esquerda Que tirou a liberdade Lá no YouTube Vai tirar aí também Isso aí, ó Nós, Redpill Já sabe disso Nós, Redpill Tá ligado, né? Doido, louco Vocês normal Vocês normal Gado Massa de manobra Vocês nem conseguem Perceber isso Percebe agora Em 2020 Lembra? Lembra? 2020 2021 Aí vocês Começou a perceber Caralho Eu era livre Mas eu não sabia Tá ligado, né? Tá ligado, né? Ó Já começou a pegar Visualização aí Tá aí, ó Tá ligado? Ó Aqui, mano Esse vídeo aí, brother Só tô falando Bagulho de De Redpill mesmo Tá ligado, né? É de Pessoa que É Ó É facinho Pra eu ser cancelado Nesse vídeo E no terceiro Entendeu? Aqui, ó Aí, entendeu? Ó Esse vídeo aqui E aqui o 3 É o parte 2 E o parte 3 Ih, mano É facinho Pra eu ser cancelado Tá ligado? Ó Se eu botar esse vídeo Aqui O 2 e o 3 Aqui, tá vendo aqui, né? Se eu botar no YouTube É duas horas A esquerda Me dá um strike Entendeu? A esquerda Deixa eu mostrar A data Pra vocês Aqui, ó Hoje É Eu consegui fazer render Aqui o canal Mas tem dia, mano Ó Tem dia Que toda Toda a sessão É Eu fico toda a sessão De vídeo, mano Metendo Redpill É adivinha Eu tomo strike Flag Tá ligado? Até que hoje, mano Eu consegui Ó Se liga aqui, ó Ó Olha o tanto de vídeo Que eu gravei, chat Aqui, ó Quer ver? Aqui, ó Ó lá O arrombado hoje Ele gravou Quer ver aqui, ó Ó Ó Se liga aqui, ó Desce O arrombado O arrombado gravou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Oito vídeos Esse Desse Desse momento Aqui, ó Chat, ó É esse aqui Tá ligado? É o É o vídeo Que tá sem dados Ali Tá vendo? Tá vendo o último vídeo Ali, ó Ele tá sem Sem tempinho Tá ligado? Tá aqui, né? Por quê? Porque ele tá sendo Gravado agora Pelo OBS Perdão? Então, ó Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Desses oito vídeos, mano Somente Esses dois, mano Que eu não meti Red Pill Que é os vídeos Do Do Hatch Clank Tá ligado? É o jogo de videogame Não tem? Hatch Clank É numa outra dimensão Então É esse vídeo aqui, ó Esse e esse aqui, ó Tá E tá de boa Não vou tomar Strike Flag Agora, mano Os vídeos que eu tô falando De sobre Tabacaria, né? E sobre O policial da rota Que morreu Aqui no Guarujá Aí, mano Uma coisa Que eu nem espero, brother Uma coisa Que eu não espero É estar Aqui presente Quando o meu canal De, bom Quando A esquerda Resolver Me soltar Tá ligado? Porque, tipo assim, ó Pessoas que nem eu, brother A esquerda Não quer Que exista Entendeu? E eles conseguem Conseguem deixar você ali Numa zona escura Uma zona negra Que ninguém vai descobrir Pra tu descobrir Um vídeo meu, mano Você tem que escrever Mais ou menos O título certinho É foda É foda, tá ligado? Tipo assim, ó Eu faço um vídeo Sobre caneta Bic, né? Entendeu? Se tu escrever Caneta Bic Somente Vai aparecer Uma porrada De canal De canal O meu Ele não vai aparecer Aí adivinha Se tu escrever O título certinho Também É difícil De aparecer O meu primeiro vídeo Aí Tá ligado? Entendeu? É difícil Eu já mandei Pessoas fazer o teste Tá ligado? Ah Escreve tal coisa Aí no YouTube Não apareceu O meu vídeo Entendeu? Não apareceu não Aparece um monte De bagulho Depois que aparece Lá, entendeu? Porque no YouTube Brother Eu já tô numa É... Caralho Como que eu não É Shadowban Entendeu? É Entendeu? No YouTube Brother Eu tô já no Shadowban Já tem monte Em ponto Entendeu? Bom É... Tá Perfeito 54 minutos Puta, hein Mano Vídeo longo É péssimo Pra eu fazer Upload No Ramblo Demora tipo 4 horas É foda É isso É isso